O que o pessoal tá comentando de terror? Que eles queriam ver tu jogar terror, pô. Quer jogar terror? Quer jogar terror? É louco, via Tota, via. Tota é um amorista, jogador de chiquinho. O que aconteceu? Pelo cara até não viu. Vai te dar um presente aí, parceiro. Aí, ó. Como você? Um presente aí, cabeça de macaxeira. Meu pisante, que eu vi que você gostou, você pegou. Ai, caralho. Eu não peguei um de vida, louco. Eu tô de muletroito. Vou pro baile com o ti. De ti nem fazia. O salve nós novia. Chilena, quadrado. Vou usar ele certo, meu parceiro. Obrigado, meu nome. É nóis, caralho. É, louco. Olha ele, cara. Ele tá passando a quadrada aí. Esse vai ser ali, cara. Quadrado X, 39,40. É seu pé mesmo, isso aí? 39,40, acertou. Não, mas que esse quadrado aí, se fosse 35, ele ia... Vai vestir tudo, cara. Vai vestir tudo. Olha o seu problema. Rapaziada. Eu tô 45. Amor, eu vou embora, certo? Coringa já quer que eu vá embora. Quer nada. Se tu quiser treinar aí, vou treinar, cara. Vamos, então. É, quer? Tá nem a minha aí? Cada professor. Sai a minha aí, Matiu. A gente te conhece e eu sou seu fã. O chat é seu fã. Se tu tiver cansado, não precisa falar assim pra ficar de boa. A gente vai ter a segunda lá de que você me prometeu. Eu tô cansado não, pai. Tem certeza? Se eu tivesse cansado, eu ia sair fora, pai. Nós já estamos felizes pra caralho que você já fez tudo isso aqui. Se tu tiver cansado... Vamos lá, eu boto o D3D. É aqui, ó. Bicho, é engraçado, hein? Vai aqui. Não, tu quer jogar o jogo de terror ou quer ir pra academia? Tu que manda, irmão. A live é tua, pô. Tem certeza? Cheiro de urina. Então mete o marx aí. Cheiro de urina. Mas é o que? Que é isso? É joguinho que você vai ter que andar no corredor e vai tomar um susto. Tá, mãe. Nossa, mas isso aí é pra dar uma acordada mesmo, hein? Então vai, peça o fone aí. Isso aí é igual o Fificent. Não, o Fificent que era... Como é que ele tira lá? Cara, esse dia eu ganhei a chave, pode falar. Esse é lindo, esse aí. Olha aí, como é que dá o Tota? Aí é chave, esse é o Tota. Para, Marcelinho. Vou arrumar mesmo o Tota, você entende? Como é que anda pra frente? Aí, você vai no WSD igual... Aí, pode ir, Dalí. E aí, Marcelinho. E aí, Marcelinho. Ô, Marcelinho. Deixa eu fazer minha live de streaming aqui, meu mano. Eu tô conseguindo trabalhar direito. Eu pedi pra ele guardar. Tá suave, Cosa. Tá suave, né? Aí, ó, clica. Não abre a porta. Tenta mexer aqui, ó. Com esses aqui, ó. Esses assim, ó. Consegue? Aí, ó. E o mouse, você mexe a visão. Você tem que procurar alguma coisa nessa cozinha. Aí, ó. Aparece alguma coisa ali pra você clicar. Acho que é a panela. Aí, a panela. Esquerda, aí. Um pouco pra direita. Na outra. Deixa eu fazer com o mouse pra tu e tu mexe na setinha. Aqui, ó. Ixi, parça. Você é louco, meu. O que é que você gosta? O que é esse? Salmo, que chama. Eficiente, cara da louca, hein? Tem alguma coisa aqui que nós temos que procurar, mano. Eu não sei o que. Tá escutando alguma coisa? Não. O que é, mano? Aí, a tempe de cor. Alguma coisa na tempe. Vai, tá um pouco pra trás. O que é, Paco? Não sei o que que é, mano. Ué, tem duas sombras aqui, mano. Eu vou ter que procurar alguma parada aí, mano. Calma, tá tudo bem. Tá escutando alguma coisa? Check, 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 check. Não, não, pra você entender. Manda pro lado aí. Eu acho que esse cara tem que entrar na gente. Vai, mano, pro lado. Aí, tem alguém batendo na porta, gay. Qual delas? Não sei, cuzão. Que que é aquilo ali, mano? O jogatório é óbvio Ué Toda vez que aparece o vídeo aqui é tipo... É do lado da frente É Lá Vela Lá 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 Tem uns fuzil não, viado, aí? Meu sonho, irmão, se tivesse esse jogo de terror aqui... Peraí, 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 tem cara aí, tem cara aí, tem cara aí... Vão, vai lá, fi... Vai pra cima? Vai pra cima, fi... Vai, vem, seu filho da puta... Hum, eu acho que não é ali não, velho... Vai lá, viado, vamos trocar umas ideias com ele, velho... Mas ele não vai falar nada não, mano... Hã? Vamo lá falar com ele... Tentei que achar as anomalias aqui, eu acho, velho... Vai aí na frente... 4h38 Ué, mano, qual que é a anomalia que... Viado, eu iria lá falar com o Truta, parça... É mesmo? Então vamos... Eu iria... Qual que é a dele, parça? Vai, viado, chega nele, vamo nele... Mas não tá andando mais não? Acho que aqui é o limite, pô... Tem que ter... Tem que achar alguma coisa que tá aqui... Nossa, é barata no chão... Não é os livros... Não é os papel... Não é os quadros... Não é a mulher... Não é o espelho... Não é o espelho... Não é o espelho... Ué, mano... É... É... Tô mal no cu... O bagulho... Beleza... Apareceu alguma parada ali e sumiu, né... Isso aqui não abre... Mano, essas baratas estão indo nesse armário aí, velho Esse armário aí tá aberto Ué, mano Qual que é a fita agora? Isso aqui tem uma 12, velho Caralho, velho Tá chato, cuzão Ficar só nesse quarto aqui, velho Não tá, mano Não tô conseguindo sair daqui, velho A gente precisa achar alguma anomalia, tá ligado? Porra, hein Não tem nada aqui, mano Falaram o teto O que que tem no teto, mano? Não tem nada no teto Tu tá vendo alguma coisa no teto? Eu não tô vendo nada no teto, velho Debaixo do tapete Pô, não é possível, mano Segue as baratas, mas as baratas tá indo pra onde? Guarda a roupa, relógio Guarda a roupa, relógio Tem um alarme aí tocando? Tem, ó Tutu? Olha aí, mano Tem um alarme tocando aí? Não Onde tem um relógio? Falaram relógio Não tem Relógio, velho Tá parado na quatro horas lá, malcota, gay Então, mas aí que tá Não, foca no relógio Vai lá e foca no relógio Será, velho? Foca no relógio, pai Foca no relógio Travou na quatro e trinta e oito da manhã, mano Ué, mano Falaram pra seguir as baratas Nossa, cuzão As ideias desse jogo do capeta, mano Que susto do cara Vai, que susto do cara Nossa, moleque Esse joguinho aqui é a blusão Abusadão Tá só entrado, rapaz Não tem como Olha aí, olha isso aqui, ó Essa lanterna é boa Calma, calma Aí, ó Agora foi, caraca Alguma coisa vai acontecer aí Vai pro escuro Aí, pô Agora dá Vai ter susto aqui esse mal Vai, nada No começo assim nunca tem Ah, isso aí não deu susto, pai Beleza Beleza De boa De boa Mas não tô quer apresentar pra matar eles? Mano, então Se der O pessoal tá falando Pode, tá ruim O que que tá acontecendo? É, o jogo é sempre que der essas paradas do jogo Nossa, desligaram a luz, hein, gay? E cadê a lanterra? Ah, legal Ué, mano, sem luz ali não vai compensar, pô Vai pela luz ali, ó Aí mesmo Essas musiquinhas de demora, essas musiquinhas, pai Aqui, ó, peraí Tem que... Os três rádios tem que tá tocando a mesma música Não, pai Vê aí se tá tocando a mesma música Eu não sei não, pai Tem que ter três rádios tocando a mesma música Tá escutando mais de uma? Porque tem quatro Tá tocando ou não? Eu não sei, Viá A música tá confusa ou ela tá tocando a mesma? Tá tocando uma par de música, hein, mano Então, pera E agora? Tem que ser a mesma dessa Não sei, Viá Tu tá cansado, cara? Vamos pra academia? Márcio, tu já tomou três sustinhos, ele já virou clipe Já tá ótimo Não, pai, só calma aí, mano De verdade? Tu tem que escutar três músicas aí Não, nunca joga o videogame, pai, calma aí, mano Tu tem que escutar três músicas igual Nesses três rádios aí Agora eu tô jogando, pai Aí O pau vai quebrar Clica com o botão direito Aí Aí E Ali tem outro rádio Aí no armário, aí na frente, ó É por isso Então, um tá Só um tá tocando a música errada Você tem que desligar só um Como é que você acha que tá tocando a música errada? Eu não sei, eu não tô escutando Clica nele aí, desliga isso aí, pode ver É o que tem em cima da mesa, eu acho Esse é E aí É o que tem em cima da música errada? É o que tem em cima da música errada? Tenta o primeiro Eu acho que o primeiro também tá sabotando Esse aí tava errado, GG Agora você tem que achar mais um Esse tava errado? É o que você desligou, tava errado Esse aí acho que não dá pra desligar, né Não, esse aí já desligou Pode desligar de novo? Acertou Deixa, cuzão Pode focar naquilo ali É o que tem no lado Segura o botão direito, esse aí Esse bicho aí, foca nele Não entendi o que que esses dias deixam de mim, mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí, cuzão, o que eu faço, cuzão? Ah, pergunta quem é. Quem é? Quem é? Tem que ser inglês, tem que ser inglês. Como fala inglês, pai? Aí você me pegou. Mas como, pai? Ah, abandona, mano. Essa porta aí não compensa não, velho. Não é ela não, eu acho. Nossa, cuzão. Parou de bater na porta já? Pararam, cuzão, de bater na porta, cuzão. Tá, nessa porta não é também não. Tem alguma coisa aí na sala, mano. Olha lá, ó. O que, mano? Eu ouvi errado, achei que saíra uma careta. Tô precisando de uma dor de barriga, viu? Ficou reto. Procura em volta, mano. Alguma coisa tem que ser anomalia aí, velho. Tipo o que, mano? Aí, ó. Essa caixa aí tem uma cabeça lá, pô. Foca até o final, foca até o final. É, eu acho que não é nada não. Deve ser normal. Você não consegue pegar aquela cabeça, não? Não sei, cuzão. Tenta pegar aí. Tá, tá tudo certo. Calma. Foi. Deve ter liberado. A cabeça saiu, pai? Não sei. A cabeça foi pra algum canto aí, velho. As ideias, pai. O que é isso? Você aí tava assim antes? Não tava, cuzão. Então mete o pé desse quarto aí, velho. Acho que já foi aí, né? Mas como que eu saio daqui, gay? Não tá dando pra você andar? Não, cuzão. Não. Olha aí atrás aí, doce, se tem alguma coisa. Não tem nada. Não tem também. Olha as baratas aí, né? Olha as baratas aí, né? No armário. Aí, ó. Elas seguem alguma anomalia, velho. Olha elas aí, ó. Tá indo pra algum canto. Essa caixa. Eita, cuzão! Ah, você nem deu medo, seu loco. Ah, porra, esse joguinho é do demônio, gay. Ah, porra, esse joguinho é do demônio, gay. Cara... Cê é louco. Ah, ué. Nossa, saiu até o bagulho, gay. Saiu. Nossa, cuzão. Caralho. Como que faz pra escutar? Cadê o negócio? Tá ao contrário. Nossa, o nosso coto da porra, velho. Vira o fone, vira o fone. Sem vergonha, velho. Vira o fone que tá ao contrário. Tá escutando? Vira ele aqui, ó. Que tá ao contrário. Você vai escutar a direita e a esquerda. Vira assim? Isso. As ideias, já. Mó jogo louco, hein, cuzão. Mas pelo menos já pegou o filho, hein. Acho que já pode passar. Acho que eu já não sinto mais medo não, se pá. É. Aí a porta abriu. Vai procurando. Tem alguma coisa no quarto. Ixi. Fechou a porta? Fecharam, pai. É, então agora você entrou fone no beco do tomo-tomo. Ixi. Nada. 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 Vê na cama. Aí, esse ursinho aí tá estranho, tá não? Tá não. Ó, pegou. Você pegou ela. A pelúcia. Bota ela em algum lugar. Olha aí, ó. Bota nas cadeirinhas. Acho que tem que fazer café. Aí, ó. Boa. Tem que achar mais. Mais dois. Dá pra pegar esse? Não dá. É outro, então. Não, cara. Aí, o pelúcia ali. Amassou. Clica nele. Mais pra trás. Aí. Boa. Clica de novo. Coloca lá na cadeirinha. Boa. Cozinha de vocação. Esse aí não é. A porta abriu aí, ó. Abriu? Abriu. Tem que achar mais dois aí. Boa. Ué. Ué. Esse ursinho vai tá por aí Aí, ó, no lixo Cadê? Pra direita, pra direita Vira, vira, vira na entrada do negócio Mais, mais, mais Aí, veio Aí, tá aí dentro Coloca lá Coloca na cadeirinha Caraca, que tensão da porra, velho Aí, boa Tem que achar o último, né? Tem que achar o último Será que não é esse bonequinho aqui, não? Não é, não Meio tá fácil, não Atrás da caixa Na caixa Do lado Ó, apareceu pra pegar Ele tá aí mesmo Aí Um pouquinho mais pro lado Aí De novo Só que não tá abrindo, pai Aí Não tá Querendo abrir, não Vai, clica Não tá? Fodendo Ah, precisa de uma chave, mano Ah, foder Onde eu vou achar essa chave? Onde tá a chave, shot? Chave na cama Não tá na cama Será que é na cama do outro quarto? É, no outro quarto Ih, pai As ideias do urso O urso já não tava onde ele mais tá ali, não Tá virando a cabeça que nem um demônio, urso do caralho A moça Ixi Olha ali, a chave nele lá Pega Será que eu pego, ué? Pode pegar Porque você vai zerar o jogo agora, caralho Vamos pro abraço Estourou É que já é a cara de um bagulhinho, né? Mas é ele mesmo É, pega Desce um pouco mais Olha pra ele Viado, esse aqui tá um pouco mais misterioso Ele nunca vem, velho É isso, meu amor Te peguei Ixi, o bagulho já tá tenebrouzão aqui, gay As ideias, pai Oxê Estouro Agora eu faço o quê? Vê se abriu a porta, não? Não Não O que eu faço agora? O que que eu faço? Agora é pronto Tem que colocar na ordem Tá, então o urso tem que tá na ordem Que ordem? Eu acho que um urso tem que tá Que ordem, pai? Ué, mano Os bichos tem que olhar Ah, tá Então Tira um daí Coloca ele do lado Eles tem que se olhar Tem que tá um olhando pro outro Boa, coloca É, coloca esse aí no lugar do rosa Que você colocou agora Bota aí Isso E o rosa foi parar na onde? Agora eu coloquei nessa cadeira que você tirou Que porra é essa, bocadas? Qual que é a ordem, mano? Virados pra mesa? Assim? Ah, pode crer O tigre que tá olhando pra cá Então ele tem que tá lá Que ele tem que tá olhando pra mesa No outro quarto? É, tem uma foto na parede Pode pôr Vai lá no outro quarto então É, não sei mesmo que tá piscando Aí, ó Ah, o tigre Ó, o pato do lado do tigre Ali, ali embaixo tá Pega essa foto ali Dá pra você ter pegado ela Cadê? Aí Não dá pra você pegar? Não, eu já peguei a visão Você pegou a visão? Deixa eu só dar mais uma analisadinha O tigre O tigre O tigre do lado, né? É a terceira foto que mostrou Pode crer O pato O pato não é aqui O pato Tu tem que colocar o que você tá na mão na cadeira primeiro Bota ele lá na cadeira Aí Não tá dando? Ué Será que nós bugamos o jogo, véi? Bugou Ah, nem fodendo que bugou, véi Bugou, véi Cê acredita? Bugou Pô, pra todo lado que eu tô olhando Tá dando pra clicar, né? Caraca É que ele colocou no outro quarto Como faz pra desbugar? Volta lá no papel lá Pra você devolver ele no lugar Mas você nem pegou o papel? Pegou? Ah, tá com ele sim, ó Clica aí de novo Carai, bugou legal, pô Esse papel tá navegando Ué, mano Puta aí, velho Clica e segura Tenta clicar e segurar Carai, quando tava zerando, véi Aperta ESC, deixa eu ver Não muda Porra, quando cê tava, mano Faltando um passo pra zerar o jogo, véi Já era Aperta F, é, não tem nada Coloca na Coloca na mesa de luz Vê se a luz que tá piscando aí Se é alguma coisa Mas eu acho que isso aqui é bug, véi O que tu acha? Tá, mas ele tá dando Que ele tá com o papel na mão Bugou Aperta na foto três vezes Eu acho que é na foto três que tá a ordem certa Tá vendo? Bugou Ah, troca, é isso Do começo, mano Ah, não Nossa Cê é louco E ele não ia entender nada ainda do final Porque o final desse jogo é totalmente nada a ver, véi Carai Quando tu ia zerar seu primeiro jogo de terror, véi É mole Vai voltar do começo Porque ele não tem save, tá ligado? O jogo é pequenininho É, osso Deixa eu tentar fechar e abrir o jogo Pra ver se vai voltar de onde você parou Do começo Se for do começo, já era, mano Ah, se for do começo Hoje é tal da noite Já tem clipe, mano Tô doendo pra ver esses clipe, véi Qual? Esse cara falou que já tem clipe Já tem mesmo? Não é? Ah, lá Começou lá do começo, mano Ah E aí, tutututu, baile Tropa Deus abençoe vocês Vou nessa Certo, tropa Mano, agora eu entendi Como é que cês Cês andam, véi Que cês aqui é muito pesado, véi Tô Ai, ó Já tem? Vários Ah, isso aí vai ser pra tudo que é lado, mano Sim Irmão, muito obrigado por ter vindo Deus abençoe, irmão Tamo junto Rapaziada Espero que tenham gostado da minha participação aí Cê é louco, mano Foi recorde, mano Certo? No seu território Cê é louco Muito foda, muito foda Vou fazer um bagulho aqui, ó E quando der, mano Me leva pra gente acompanhar um show seu, sei lá, mano Na sua live, nosso guia, tá ligado? É isso, tropa Quase quatro horas de live aqui com o Homem, certo? Vai deixar salvo aí na Twitch dele Pra vocês assistirem 60 mil pessoas É isso, desabéns Record aqui Não esqueça Muito obrigado É nóis, cachorro Pula sua humildade, lindão É nóis Coringa e tutu, certo? Ihuuu É nóis, cara Desabençoe, rapaziada É nóis Rapaziada aí da Twitch aí, ó Junto com nóis Geral pesadão Um salve pra Twitch Certo? E ó, 50 mil pessoas 51 mil pessoas Meia noite Meia noite, quatro horas de live aí Vamos 50 mil pessoas vendo nóis É nóis E é isso, rapaziada Acompanha que eu vou começar a fazer Twitch também Porriga vai ser meu empresário Ele diz Vão bora É nóis, trapá Tamo junto Obrigado pela live de hoje Tô muito feliz, mano Mais uma realização Chega aí, rapaziada Vai chegar, chega, chega Aí, chega geral aqui Chega geral É nóis, é nóis Cadê, cadê, cadê? Vamos finalizar do jeito certo? Venha Coloca aí, coronas do job Coronas do job? Coronas do job Qualquer que você tinha clicado Você falou que ia acerta É a segunda ou a terceira Ou você vai colocar aí? É a terceira Tem que colocar aqui, né? Coloca aí, coloca aí Cadê? Junta, rapaziada Junta, rapaziada Ai, ai, ai A rapaziada Certo? Oi, quem puder me seguir lá, tropa Ah, tá de sacanagem Chegue meu tweet aí, rapaziada Como quer minha tweet? Eu tô com uma, caralho Tá com uma boa É, qual que é? Eu vou começar a fazer umas livesinha Eu tô falando, não sei que eu tô levando o barulho Já vou mostrar seu canal aqui Não, não, mas tá O nome só tá errado, tropa Como que é? Eu tenho contato da Twitch pro cara Coloca o nome do CC, cara O nome só tá errado Mas só pra deixar salvo aqui, ó Me fala aí como é que tá Que eu coloco aqui e mostra a tela IMC IMC Rian Rian, mas o... O A foi o S O A foi o S Que o Detona que fez isso Tá, Detona Você já tem que falar pra você Deixa eu ver como é que tá Foi eu, foi eu, o A O Detona é nada Não foi, eu juro pra mim Vai ser consertado O Zera ficou, mano Caralho Aí, ó Esse é o meu, tropa Esse é o meu aí, ó É, palmas pra ele É o homem da Twitch, caralho Vou fazer uns vídeos agora, certo, rapaziada? Quem puder já ir lá e me seguir Já segue o Lens? Tem 40 mil pessoas vendo nós Vocês aí, tantos que seguir, ó Pelo menos 10 mil se eu ganhar E já tô feliz, certo? Lá por reto Já vou colocar o link aqui, ó Pra quem puder seguir Já era Aqui, ó Aí, ó Tropeçar, mano Aí, rapaziada Segue, segue o pai Segue o pai Segue o pai Bota a música Bota a música Segue o pai Certo? Vai bater 10k já, papai Esqueça Rapidinho, a galera Cadê o coronavírus do Jovem? Olha ali Olha ali Coloca aí Você aí, ó Olha lá Vai bater 10k, ó Vai bater 10k Olha, 8k Nossa, 8k 8,6 8k Muito rápido, irmão 8,9 É 9, é 9 Vem, 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 vem Vai me fazer bater 10k Que isso, viado 9, é 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 9, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL